É o carcara do sertão, aí bota o grave no paredão, a raiz produções Brisa da madruga só, os cachorro louco sujou, nós da fuga já subiu, virou estouro Brisa da madruga só, os cachorro louco sujou, nós da fuga já subiu, virou estouro Nem tenta trocar ideia com os trocada aqui no bolso, trincado, trinca ferro, tanta treta, tanto louco Selfie, blackjack, traz o jack, faz o lance, Paris, Mick, Jack, R.A.P. com os Rolling Stones Só não erra o A.P., apertou, bota o cone, e quem acertou, melhor não falar o nome Vida, Jack, Sean e eu, Xander, tira casaco, vou bater de van, vou mecer em outro estado Sou a nova era, com costume de ser chá, não sou a Grã-Bretanha, mas pra hora e pra hora do chá Filhos da mãe terra, só não queiram me enterrar, e nós dois na cama, te ouvindo gozar Brota, na quebrada, traz o beat e o bique, já tá escalada a seleção da minha city Pega a rajada, traz a cana do alambique, solta a levada que os moleque tá no pique Expulsionalizado de tudo, tem até Hitler tropical, vivo e rádio, despreparo de quem foi essa ideia Genial, tem quem cata lata, e pra cata tem uma taxa, pra se cadastrar 70 conto Salva nada, salvador, salva nada, salvador, salva nada, salvador, salva nada, salvador Salve-se quem pudesse, para, o bicho pega, fungos é mané, cadê tua panela Brisa da madruga só, os cachorro louco, sujou, nós da fuga, já subiu, virou estouro Brisa da madruga só, os cachorro louco, sujou, nós da fuga, já subiu, virou estouro São 3 bilhões de anos, e ainda não do tempo, fazer virar o plano São 5 continentes, fora a Atlântia, tô anaufragando E a preocupação, ainda é com o que eu tô fumando Brisa da madruga só, os cachorro louco, sujou, nós da fuga, já subiu, virou estouro Brisa da madruga só, os cachorro louco, sujou, nós da fuga, já subiu, virou estouro Tamo uma flex com o soldo, já subiu, virou estouro Tempo, rompa um show, tá nos levando pro topo Traz o beat, eu desinvovo, jogando as cartas de novo Vou empilhar notas, rolê de meia alta, vivendo sem medo de amanhecer E vou no modo de ninguém que eu vi, a verdade que dói Então foi por isso que fiz essa daqui, pra ser seu super herói Status, fama no Instagram, nunca foi tão real Bombando na cena, roubando as cenas, do falado paga pau Eles querem traduzir o que eu tô falando Pra decifrar minha vida, espere mais 500 anos Mente invertida pra outro lado, pra outro plano Junto com meu mano, o Bob em fogo, nele está queimando Brisa da madruga só, os cachorro louco, sujou, nós da fuga, já subiu, virou estouro Brisa da madruga só, os cachorro louco, sujou, nós da fuga, já subiu, virou estouro Brisa da, brisa da, brisa da madruga Brisa da, brisa, brisa da madruga Brisa da, brisa da madruga só, os cachorro louco, sujou,есicato garabe Brisa da madruga só, os cachorro pressed aqui para testar Brisa da, brisa da madruga só, wir AUTHORуш seeking working on animal Brisa da, brisa da madruga só, os cachorro communicated Brisa da madruga só, educators e contribuiam a teniridade